Bom, e depois de um final de semana de muito calor e com previsão de tempestade, né gente? Ontem tinha um alerta aqui para Três Lagoas de tempestade, inclusive choveu em áreas isoladas aqui da nossa cidade. Em outras, apenas o Vendaval mesmo, um vento muito forte ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Então, nós começamos a semana registrando muito calor ainda. Hoje a mínima por aqui foi de 21 graus e a máxima chega até os 35 graus. E hoje o dia segue ensolarado, sem previsão de chuva. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como estava o tempo hoje no início da manhã. Olha só, imagens cinematográficas pelo nosso repórter Max Silva aqui do centro de Três Lagoas. Céu aberto, o sol já estava estralando aqui na nossa cidade pela manhã, né? Vento pouco e claro, quando a gente vai lá fora, né? Mostrar como que estava, o Max sempre prepara, né? Umas imagens dos nossos pássaros aqui do Mato Grosso do Sul, né? Maritaca, aproveitando aí amanhã o clima gostoso aqui no início da manhã, né? Para estar entre as árvores de Três Lagoas e mostrando para vocês essas belezas, né gente? Eu acho muito fofinho, principalmente Maritaca. Tem gente que fala que é papagaio, né? Mas para mim é Maritaca. Então olha só, imagens, algumas nuvens no céu e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã Três Lagoas também não chove, tá bom? Só, mas em algumas das cidades aqui que nós sempre falamos, né? No final da tarde tem chuva. Então vamos conferir aqui no nosso painel como que fica a previsão do tempo para amanhã. Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Brasilândia, tudo igual, mínima de 22, máxima de 36. Por lá também ensolarado o dia. Em Água Clara, olha só, mínima de 25, máxima de 33. E tem previsão de chuva no final da tarde, tá bom? Então entre as 4 e 5 horas pode cair aquela aguinha em áreas isoladas lá em Água Clara. Vamos para a parecida do tabuado. Tem previsão de chuva também no final da tarde, mínima de 21, máxima de 34. Paranaíba, mínima por lá é mínima de 22 e máxima de 35. E inocência ensolarada, não chove também, mínima por lá é de 20 graus e a máxima chega aos 34 graus. E olha só, verão tá chegando, viu? Se nós estamos com essas temperaturas agora, imagine no verão, senhores Raio Espíndola.